Já essa é para os amantes da Nintendo, hein? Lá na CDR tá vendendo o bando que vem o Nintendo Switch mais o Mario Kart, o negócio tá bolado, o link tá na descrição. Opa, bom, fala aí galera, beleza? Vitor aqui na área de novo trazendo mais vídeo comentário pra vocês e galera, o seguinte, nesse vídeo aqui vamos falar dos rumores, tá certo? Os rumores não são jogos ainda que já é certo, então vamos com calma, a Microsoft deve liberar a lista completa dos jogos gratuitos no mês de outubro, só semana que vem, tá certo? Então, antes de mais nada, vamos esperar até semana que vem pra gente ter certeza do que a gente tá falando. Mas, como vazou na internet aí, vou trazer esses rumores pra vocês. Vazou essa imagem aí galera, que os jogos podem ser esses daí, eu não sei se é verdade, se é mentira, mas vazaram, vazou essa imagem, né? Desses jogos, que no caso é o Alien Isolation pro Xbox One e esse outro jogo aí, cara, que não dá pra ler muito bem, que a imagem tá bem zoada. E, eu acho que é Simitru, Simitru, cara, sei lá, velho, é um nome aí que não dá pra ler, tá certo? Não dá pra ler, mas que é um jogo que parece que é de nave e tal, né? Já por parte do Xbox 360, tem esse jogo Wet, eu também não conheço o Wet, mas o outro jogo do 360 eu gosto muito, que é Dead Space 2, que provavelmente, né, através dessa lista aí, seja o Dead Space 2. Eu não sei se é verdade ou não, mas de qualquer jeito seria um prato cheio, eu gosto muito de Dead Space e eu agradeceria aí se fosse ele. Mas essa lista aí foi a lista vazada. Falando assim, nas minhas opiniões, eu não acho difícil ser essa lista, tá ligado? Mas eu também acho que essa imagem é fake, não acredito que sejam esses jogos. É muito fácil você pegar, editar, colocar ali qualquer jogo e lançar na internet, a internet tá cheio. Agora, caiu na rede essa imagem aí e tal, vai que é verdade? A gente nunca sabe. Então, portanto, eu trouxe aí esse vídeo pra vocês ficarem mais ou menos por dentro do que tá acontecendo. Mas é isso, galera, se você gostou do vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no canal, porque assim que a Microsoft soltar a lista completa oficial, tanto Sony quanto Microsoft, eu trago aqui pra vocês, beleza? Nos últimos tempos a gente tem acertado bastante lista, cara, que vazou aí, teve bastante coisa verdadeira, bastante coisa falsa também, então a gente nunca sabe. Beleza? Vamos aguardar. Valeu, galera, e aquele abraço. Valeu, galera, e aquele abraço.